Você já se pegou pensando se está perdendo oportunidades de aumentar as suas vendas no dia dos namorados? Ou talvez, como se destacar em meio a tantas ofertas e concorrência? Se você tem essas dúvidas, este vídeo é pra você. Então fica com a gente até o final pra descobrir como fazer do dia dos namorados uma data memorável não só para os apaixonados, mas também para o seu caixa. Meu nome é Eduardo Escola e aqui no canal do Sebrae Paraná você encontra conteúdo sobre empreendedorismo toda terça às 11 da manhã. É fácil, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. O dia dos namorados não é apenas uma data pra celebrar o amor. É também uma excelente oportunidade pra meis e pequenos empreendedores aumentarem as suas vendas. Mas como se destacar em meio a tantas ofertas e concorrência? Como transformar essa data em uma verdadeira festa para o seu caixa? A resposta pode estar em ações simples e estratégias eficientes que conectam o seu produto ou serviço com as necessidades e desejos dos casais. Agora, vamos ao que interessa? Como vender mais no dia dos namorados? A primeira dica é o planejamento. Sabe aquela história de deixar tudo pra última hora? No dia dos namorados, isso pode significar um prejuízo pro seu negócio. Então, a primeira coisa que você vai querer fazer é se planejar com bastante antecedência. Isso significa olhar pro seu estoque e garantir que você tenha tudo o que precisa para atender à demanda, especialmente daqueles produtos ou serviços mais procurados nessa época do ano. Mas não é só isso não, tá? Você também precisa pensar, eu estou pronto para o aumento do fluxo de clientes? Talvez seja necessário ajuda. Contratar e treinar alguém para o período pode garantir que tudo ocorra bem. E olha, não subestime essa necessidade de maneira alguma. Essa pode ser a diferença entre um serviço excelente e clientes insatisfeitos. A segunda dica são ofertas personalizadas. Já imaginou oferecer kits e combos que seus próprios clientes podem personalizar? Isso mesmo. Ao invés de simplesmente montar um pacote fechado, você dá liberdade para eles escolherem o que acham que vai arrancar aquele sorriso apaixonado do parceiro. Imagina só a alegria de poder montar um presente pensando exatamente nos gostos da pessoa amada. E para ficar ainda melhor, que tal fazer isso com um preço que seja bom para eles e ao mesmo tempo aumente o valor médio das suas vendas? É ganha-ganha de verdade. A gente sabe que as pessoas amam sentir que estão comprando algo único, feito especialmente para alguém especial. Ainda mais, né? Uma data cheia de amor como o dia dos namorados. Quando você oferece essa personalização, você está dizendo Olha, eu pensei em vocês na hora de criar isso. E com isso, você cria uma conexão única entre o seu negócio e seus clientes. E não para por aí não. As opções são realmente ilimitadas. Se você trabalha com doces, que tal deixar que escolham entre sabores variados, alguns até exclusivos para a data? E olha que legal, você pode até criar parcerias com outros negócios locais para deixar o seu combo ainda mais irresistível. O céu é apenas o começo. Então, o que acha de colocar essa ideia em prática e ver o amor e as vendas florescerem no dia dos namorados? A terceira dica é caprichar na experiência de compra. Sabe, as pessoas estão cada vez mais em busca de vivências únicas. Coisas que elas possam sentir, viver e, claro, guardar na memória com aquele carinho especial. E isso é ainda mais verdade quando estamos falando de datas como o dia dos namorados. Então, que tal oferecer justamente isso para os casais? Pense em algo realmente único que eles não vão encontrar em qualquer lugar. Se você é dono de um restaurante, pode deixar seu espaço com um tema super romântico, onde cada detalhe da decoração, a música é pensado para fazer os corações baterem ainda mais fortes e apaixonados. Ou, quem sabe, um serviço exclusivo, algo que eles só podem experimentar através do seu negócio, como um cardápio novo e único para os namorados. A chave aqui é criar algo que faça esse dia dos namorados inesquecível para o casal. Algo que, sempre que eles lembrarem, vão associar aquela sensação boa ao seu negócio. Isso é o que faz a diferença entre um simples produto ou serviço e uma experiência verdadeiramente memorável. A quarta dica é, use as redes sociais para criar conteúdo romântico. Já imaginou trazer o clima do dia dos namorados para suas redes e ainda facilitar a decisão dos seus clientes? Pois é, não é só postar foto não, viu? É sobre entender o que seus clientes buscam neste momento. Nesta época, as pesquisas no Google para presente do dia dos namorados estão em alta. E isso pode nos revelar qual produto é perfeito para o seu cliente. Você pode usar a ferramenta Google Trends para entender quais dos seus produtos estão sendo buscados e fazer conteúdo sobre eles. Mas, ó, a ideia é ir além de só oferecer uma oferta para o seu público através de um post no Instagram ou um artigo de blog. Conta uma história, sabe? Algo que faça os seus clientes sentirem o ar romântico do dia dos namorados que os transporte para um momento que eles poderiam estar vivendo graças ao seu produto ou serviço. Imagine que você tenha uma loja de presentes personalizados. No Google Trends, você descobriu que camisetas e porta-retratos são bastante pesquisados. Ao invés de só mostrar os produtos que você tem disponíveis, você cria a história da Ana e do Carlos. Na mesma ideia do Eduardo e Mônica, sabe? Aquele casal icônico da música que, apesar das diferenças, vive uma linda história de amor. Então, Ana e Carlos são os nossos novos Eduardo e Mônica. Eles têm seus hobbies e gostos únicos. Ana vive pelos livros e Carlos pela fotografia. Na sua postagem, você mergulha a fundo nos detalhes que fazem Ana e Carlos serem tão especiais um para o outro e mostra como seus presentes personalizados tiveram um papel essencial em fortalecer o laço entre eles. Talvez Ana tenha dado ao Carlos uma de suas fotos favoritas, emoldurada de um jeito único, enquanto o Carlos escolheu uma camiseta com uma citação do livro preferido da Ana. Ainda que seja uma história saída diretamente da sua criatividade, essa narrativa tem o poder de tocar os corações dos seus seguidores. Ela mostra como seus produtos são mais que simples itens. E olha que pensamento maravilhoso. Talvez no próximo dia dos namorados, essa história de amor fictícia inspire uma real, protagonizada por clientes que escolheram presentear com seus produtos hoje. Agora um segredinho que faz toda a diferença, hein? A interação. Isso mesmo. Não adianta só soltar a postagem lá e deixar a vida te levar. Interaja com seus seguidores, responda os comentários, curta o que eles dizem, entre no jogo, tá? Muitas vezes é esse toque humano, essa troca que transforma um curioso em cliente. E pensa comigo, quando você interage bem com alguém, não é só essa pessoa que vê. Todo mundo que passar por lá vai perceber que você é daqueles que se importam de verdade com o público. Então é isso. Transforme as suas redes sociais em uma verdadeira extensão da experiência que só o seu negócio pode oferecer. Faça com que cada post seja um convite para os seus seguidores se imaginarem celebrando o amor de um jeito único, com a sua ajuda. Então, preparado para colocar essa dica em ação e ver as vendas crescerem junto com o amor? E a quinta dica é talvez a mais importante. Conheça o seu público. Sabe uma coisa que faz toda a diferença na hora de planejar as suas vendas para o dia dos namorados? É realmente conhecer quem está comprando de você. Parece simples, mas você já parou para pensar em quem são os seus clientes de verdade? Temos os casais mais jovens que talvez estejam celebrando o seu primeiro dia dos namorados juntos, cheios de paixão e querendo impressionar um ao outro. E tem também aqueles que já estão há um bom tempo juntos, sabe? Eles podem estar buscando algo que renove o carinho e a cumplicidade entre eles. Por exemplo, vamos imaginar que você venda produtos eletrônicos através de um dropshipping ou importadora. Para casais jovens, você pode montar um kit para um casal que não quer se desgrudar. Pode incluir um relógio inteligente para que possam praticar exercícios a dois e um par de fones de ouvido sem fio para que possam ouvir as suas músicas preferidas juntos. Já para os casais que estão há um tempão juntos, você pode montar um outro kit com uma câmera instantânea para que eles possam eternizar mais momentos juntos e um projetor portátil para noites de cinema. Ou até um kit casa inteligente para aqueles que já possuem família e que desejam tornar o dia a dia mais fácil e divertido. Dá para incluir uma assistente virtual, um robô de limpeza e lâmpadas inteligentes para criar um ambiente perfeito para um jantar romântico. Entender esses pequenos detalhes sobre quem compra de você não só te ajuda a criar ofertas que falam direto ao coração deles, mas também mostra que você se importa, que você entende o que eles estão procurando. E isso faz toda a diferença. Então que tal dar uma olhadinha para quem está do outro lado do balcão e ver o que você pode fazer para tornar o dia dos namorados deles ainda mais especial. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo, nos conte a sua experiência com o dia dos namorados e o que achou das dicas ou se tem alguma dúvida. Nossa equipe está prontinha para te responder. Não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com um amigo. Assim, você ajuda o nosso canal a continuar produzindo conteúdos como esse aqui. Aproveite para seguir o Sebrae Paraná nas redes sociais e ficar por dentro dos nossos conteúdos e novidades. Os endereços estão aparecendo aqui na tela e também estão na descrição. Continue com a gente! Veja nossos outros vídeos aqui do lado. Clicando aqui, você vai aprender a aproveitar ainda mais as datas comemorativas. E caso você ainda não tenha pensado nas suas promoções, clicando aqui, você vai aprender a criar promoções imperdíveis e criativas. Obrigado pela sua companhia! A gente se vê numa próxima! Tchau, tchau!